Nós, como pessoas com deficiência, temos a vontade de estarmos representados ao nível do Parlamento para defender os interesses das pessoas com deficiência. Era importante também que as leis no país pudessem ser mais inclusivas, principalmente a lei eleitoral, não fosse um consumo discriminativo para qualquer tipo de deficiência. Nós, os surdos, temos tido muitos problemas ou muitas barreiras que nós enfrentamos. Por quê? As pessoas não têm domínio de língua de sinais, que é a primeira barreira que nós temos da comunicação. Temos outro assunto que é dos intérpretes de língua de sinais que nas nossas TVs não temos, o que nos dificulta muito a termos que saber quais são as propostas futuras que o presidente tem prometido. Pedimos que melhorem as assembleias de voto e que lá esteja um intérprete que pode nos explicar de uma forma clara, a fim de podermos decidir também de uma forma clara. Quanto às barreiras que a pessoa com deficiência, em específico a deficiência visual, enfrenta, primeiro é no momento de voto, que geralmente nós votamos por fé ou na fé. Outra questão é que chamamos de acessibilidade nas forças de participação, porque às vezes você quer participar, vamos lá, eu quero ser MMV, eu quero ser formador, mas ainda na entrevista, no lugar de fazerem questões técnicas, geralmente fazem questões ligadas à sua deficiência. Eu acho que deviam se migrar, talvez é a disseminação da informação, felizmente nós podemos até escutar as rádios, mas hoje em dia parece que a televisão ganhou mais força e às vezes você só escuta um som e uma legenda, mas o que tem escrito naquele som e o que está a acontecer naquele som, você não sabe. A cada cinco anos, a questão da participação das pessoas com deficiência merece destaque durante as campanhas eleitorais, para logo a seguir ser esquecida novamente. A nova Lei de Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a Lei 10-2024, aprovada em junho, é um marco importante. É importante agora que no futuro esta lei seja devidamente implementada, para que se possa efetivar a participação política de todas as pessoas com deficiência. É importante que haja remoção de barreiras para a participação de pessoas com deficiência no processo eleitoral. Estou a falar de toda a tipologia de deficiência e as barreiras que devem ser eliminadas são barreiras de atitudes e também as próprias barreiras físicas que impedem a participação das pessoas com deficiência. AS SA FA POR R correctas ESPECIAS ESPECIAS leave datadistas e as saudações Amém.